Agora a gente faz um alerta, o golpe do Tinder está se tornando cada vez mais frequente. E hoje você vai saber como as pessoas que usam esse aplicativo de relacionamento podem se proteger, evitando aí ser a próxima vítima. Vamos acompanhar? Quando entrou pela primeira vez num aplicativo de namoro, o Rodrigo sabia que era preciso o cuidado. Ele conheceu a Ângela, que também estava atenta. Os dois pesquisaram bastante um sobre a vida do outro, até marcarem o primeiro encontro. Eu propôs o cinema, também para ela se sentir segura, um ambiente onde tem pessoas e também assistir um filme sempre legal. Mesmo marcando em um local movimentado, Ângela foi prevenida. Eu mandei a localização, aí eu mandei foto de como eu estava, tipo assim, para a minha amiga, falando, olha, eu estou assim, vai que acontece alguma coisa. Mas aí eu encontrei ele e deu tudo certo. O casal está junto há quatro anos, mas nem todo mundo tem essa sorte. Casos recentes mostram que criminosos usam aplicativos de namoro para golpes e até sequestros. Hoje os aplicativos de relacionamento permitem que você crie um perfil verificado, ou seja, que você vincule uma conta de rede social, Facebook, Instagram, dentro do seu perfil. É uma forma de você mostrar que aquela pessoa existe ou que você existe. O local do encontro também deve ser muito bem pensado. Praças vazias, ruas escuras, bairros ermos, tudo isso deve ser evitado. Você vai estar frente a frente com uma pessoa desconhecida e precisa se precaver. Tem um recurso que poucas pessoas sabem, que é pesquisar a foto através do Google. Se ela for um fake, a chance daquela foto aparecer no Google em outros canais publicados é muito maior. Tomados os cuidados, é só dar chance ao amor. Exatamente. Toma cuidado, né? Que no final fica tudo bem, né, Lari? Totalmente.